Música Dia festivo para a Cooperativa de Educação e Reabilitação de Cidadãos Inadaptados de Montalagre. O dia de abertura do Centro de Atividades Ocupacionais para Pessoas com Deficiência foi marcado pelo sonho realizado de alguns dos presentes. Montalagre oferece um serviço de excelência para todos os necessitados residentes no concelho alargando-se esta oferta à região periférica. Cersei Monte, como é mais conhecida, bem no coração de Montalagre, dispõe agora de instalações renovadas para 30 utentes ocupados em horário laboral. Para Fernando Rodrigues, presidente da instituição, foi uma data importante, argumentando Nós já trabalhamos há muitos anos para abrir o Calda Cersei Monte. Nós tivemos aqui algumas atividades dirigidas para pessoas com deficiência na formação profissional, mas o importante era abrir este centro de atividades ocupacionais. Tivemos muitos percalços por caminho, mas nunca desistimos. E nós temos hoje condições para prestar esse serviço aqui na Cersei Monte. Temos uma diretora técnica, temos um psicólogo, temos um fisioterapeuta, temos um terapeuta ocupacional, temos um técnico de serviço social, temos aqui monitores e temos aqui auxiliares para ocupar aqui os utentes durante o dia, para os preparar para a vida social na medida do possível e para prestar todo o apoio técnico que as exigências legais nos obrigam. Por isso estamos hoje satisfeitos, porque atingimos uma meta, começamos um novo dia e queremos prestar um serviço de excelência, um serviço cada vez melhor. Para a presidente das CERCs, uma conterrânea dos barruzões a viver em Lisboa e uma das responsáveis desta teimosia, é um sonho que se tornou realidade e que deve ser comemorado diariamente. É uma data que deve ser comemorada daqui para a frente, como o dia melhor que aconteceu em Montalegre, porque efetivamente é uma resposta que não estava criada. Montalegre é realmente uma vila que tem quase todas as respostas e como dizia o Sr. Presidente, esta faltava. E realmente foi um sonho que se tornou realidade, que se concretiza hoje com recebermos aqui os cidadãos que não tinham resposta e que estavam em casa, a cargo das suas famílias, muitas vezes criando constrangimentos, até porque muitas vezes as famílias queriam ir trabalhar e não poderiam e não teriam essas condições. Hoje, a SESC vai dar resposta a estas pessoas e naturalmente a muitas outras que vão necessitar e que já estão a necessitar. E portanto, a realização deste sonho, tornado realidade, portanto, o conseguirmos chegar aqui após 5 anos de trabalho duro, foi fantástico e isto deve-se efetivamente à vontade do Sr. Presidente da SESC, ao Sr. Presidente da Câmara e também às suas sócias fundadoras que arregaçaram as mangas e não existiram nunca dos constrangimentos e também das dificuldades que normalmente quem vereda por estes caminhos sabe que vai encontrar. E nunca existiram. E realmente o querer, costuma-se dizer que o querer é poder. E eles realmente quiseram e isto aconteceu. Portanto, o dia hoje deve ser comemorado amanhã, depois da manhã, todos os dias, para a SESC ser sempre um dia naturalmente diferente, mas um dia que será naturalmente igual a tantos outros pelo facto de acolherem pessoas que normalmente não tinham resposta na sociedade. Isso para nós é realmente o grande marco e esta data deve ser comemorada todos os anos e todos os dias com muita felicidade. Fátima Fernandes congratulou-se com este projeto que passa para além fronteiras do Conselho de Montalagra. Uma resposta que faltava, como referiu. É uma resposta que faltava e uma resposta muito necessária porque sabemos exatamente a vulnerabilidade em que vivem os utentes que hoje iniciam a sua caminhada nesta casa e também as suas famílias. Estão todos identificados. Sabemos de casos que as pessoas viviam isoladas na sua aldeia, na sua casa, por uma certa vergonha e, portanto, atrofiaram-se, se calhar, muitas das capacidades que têm. Hoje é a oportunidade de virem para um espaço onde, através da prática de atividades diversas, mas principalmente com o convívio com os outros utentes, com o pessoal técnico, com visitantes que eventualmente venham aqui, com voluntários que também possam prestar aqui serviço. Eu sei que há pessoas que têm vontade de colaborar, de participar, de dar a sua ajuda. Tenho a certeza absoluta que estas pessoas, em primeiro lugar, serão mais felizes, porque saem do isolamento onde viveram durante muitos e muitos anos, porque a grande maioria são pessoas adultas, e também desenvolverão outras aptidões, outras competências. É um dia muito, muito importante para o nosso Conselho. Não esquecemos que a Sérgio Simonta engloba também o Conselho de Chaves. Sei que será uma resposta que também é muito bem-vinda nesse Conselho. Há pessoas que já contactaram no sentido de colocar aqui os seus familiares. Por aquilo que eu me pude perceber da direção, estão receptivos, as pessoas são bem-vindas. E bem-haja todas estas pessoas que acreditaram neste projeto, que lhe deram forma e que hoje têm o seu início. Com certeza que no futuro terá outros desenvolvimentos, mas que serão todos muito, muito positivos para estas pessoas, porque nós devemos todos pugnar por uma sociedade mais inclusiva. Não podemos ter todos as mesmas capacidades. Nem somos todos iguais, mas somos todos muito necessários. Bem-haja. Quando eu estava a ouvir falar, eu chorei de alegria. Não foi de tristeza. Eu estive ali dentro a chorar, foi de alegria, porque estava o Sr. Presidente, como é que se diz em português? O anterior Presidente, estava ali e eu estava-me a ver a falar com ele. Eu vim, assim que vim para Portugal, eu vim ao pé dele. Disseram-me, não vais, o Sr. Presidente algum dia te vai receber. Digo, eu tento, se não me receber, não me recebeu, mas vou. E recebeu-me com uma grande, com grande carinho e tudo. Eu expliquei-lhe, olha, eu sou uma senhora que estive no estrangeiro, tenho dois filhos indeficientes e vim para cá, estou cá muito feliz, mas só uma coisa que me falta, é que eu queria integrar os meus filhinhos em alguma instituição ou qualquer coisa e isso aqui em Montalegre não existe. E digo, olha, o Sr. Presidente, não poderiam fazer nada para estes meninos que não devem ser só os meus. E ele disse, olha, minha senhora, agora ainda vamos fazer uma casa de repouso para os idosos, mas em segundo, isto está previsto, nós vamos fazer. Eu digo, ó Sr. Presidente, muito obrigado, eu acredito nisso e finalmente, olha, isso realizou-se. Entre Governo, Câmara Municipal, utentes e familiares, o financiamento desta instituição será garantido. Conseguimos que este Governo celebrasse o acordo de cooperação para termos aqui 30 utentes neste centro de atividades. O Governo vai financiar à volta de 500 euros por mês por utente, são cerca de 160 mil euros por ano. Vai haver a compartilhação dos utentes e das famílias, mas mesmo assim o calçó é viável porque temos um apoio ao funcionamento da Câmara Municipal e porque a Câmara também nos disponibiliza os transportes escolares e os transportes públicos para que os utentes dos vários pontos do Conselho se possam deslocar para aqui, para Montalegre. Portanto, chegamos a este ponto do resultado de muito trabalho, mas estamos aqui com muita satisfação porque ganhamos uma resposta social que não existia e uma resposta social que se destina àqueles que mais precisam na sociedade, que é a área da deficiência. E nós temos obrigações sociais e morais e cívicas de contribuir para que o deficiente seja um cidadão o mais possível normal, para que tenha integração social e para que tenha uma vida o mais digna e o mais feliz possível. Para contribuir que isso aconteça, existe a ambição de dar mais um passo no melhoramento da qualidade de vida destes utentes e familiares, como referiu. Isto é possível também ganhar outra dimensão. Uma das necessidades para as pessoas com deficiência e, mas sobretudo, para as famílias que têm o cao, que têm oportunidade ou que podem frequentar um centro de atividades ocupacionais, é também terem uma residência para poderem ficar ao fim de semana, para poderem dar descanso à família ou para, em casos de necessidade e de emergência, poderem ficar durante mais tempo. Portanto, é um serviço que nós queremos desenvolver, vamos preparar o projeto e vamos ser teimosos como fomos com este projeto para, junto do Governo e das entidades próprias, conseguir o financiamento e conseguir arrancar com ele o que seja possível. Dia de festa para a Cooperativa de Educação e Reabilitação de Cidadãos Inadaptados de Montalagre, um dia histórico para a região, a abertura do Centro de Atividades Ocupacionais para Pessoas com Deficiência, um investimento da autarquia local que ultrapassou os 150 mil euros, Sérgio Monte a acender a luz ao fundo do túnel para dezenas pessoas que vêm agora ao futuro com mais sorrisos, um dia que ficará na memória marcando uma nova etapa para todos que, a partir de agora, frequentarem esta casa. Também acreditamos que somos um país civilizado e que somos um país que quer ser cada vez mais solidário. Obrigado. Aplausos 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 Aplausos